Nothing more for you Tô aqui com ele, o parlamentar, o vereador, vereador Eric Que festa maravilhosa que Santo Antônio tá organizando hoje E termina na terça-feira Após o show do Amado Batista Após a pandemia, com grata satisfação Santo Antônio reabre com chave de ouro Um showzaço do mais amado do Brasil, Amado Batista E sempre valorizando a cultura, o nosso ciriri, o Boia Serra Venho pra Santo Antônio de Leverzer Completando 123 anos de emancipação política e administrativa Qual que é o recado que você manda Para as pessoas que não vieram pra Santo Antônio Com essa festa maravilhosa? É só o início, podem vir Vai até o dia 13 de junho Festa de Santo Antônio Tem muita alegria, muita diversão, muita cultura E muita diversidade Manda um recado pra prefeita Franciele Parabéns prefeita, estamos aqui à disposição Continuando trabalhando juntos pro nosso município Um abraço Hoje você vem na festa do aniversário de Santo Antônio? Estamos no ritmo do aniversário de Santo Antônio Lembrando que dia 13 tem ele, né? O amado dançar coladinho Pra você, chão do Oliveira, tô com ele aqui, Marcos Vidal Hoje você tá apaizona aqui em Santo Antônio? Tô apaizona Eu deixei com o Matipitu em casa Pra ela cuidar da generoso Fiquei sabendo, vai ter novidade por aí? Vai, vai ter Nos aguardem Este ano eu faço 50 anos de teatro E vem novidade por aí Aguardem Olha, um recado pro pessoal de Santo Antônio Essa festa maravilhosa Olha, festa de Santo Antônio É um momento em que todos os filhos de Santo Antônio E amigos vêm pra se encontrar aqui Por isso que dá essa festa maravilhosa, calorosa Coisa assim, imperdível Manda um recado pra ele, João de Oliveira Joãozinho, eu lembro quando você era Big DT Foi meu aluno, lembra? Beijão pra vocês, sucesso, viu? Legal, tudo de bom É o que tem momento João de Oliveira, continuamos, continuamos, continuamos Continuamos, continuamos, continuamos Continuamos aqui em Santo Antônio Com essa peça rara É isso aí E quem não conhece, vem conhecer A festa é isso aqui Dia 13 tem o Amado Batista, Pedrinho Lins, cantores regionais E a festa é isso É aberto ao público Comida maravilhosa A preços populares A bebida também Acaba sendo uma diversão barata Vem pra cá, vem Já pensou? Uma festa tem que ter aquela segurança Porque eu venho com meu celular e quero voltar com ele pra casa Tenente Macário, hoje começando essa festança Que vai até dia 13 com o senhor do Amado Batista Qual que é o recado que o senhor passa pra população Vim pra Santo Antônio com aquela segurança total? Ó, aqui pode vir tranquilo Que a Polícia Militar está sempre pronta Bem disposta Vai ser uma festa Bem aconchegante Com a presença maciça da Polícia Militar Proporcionando aqui a segurança Que sempre era presta pra sociedade Mato Grosso e Santo Antônio também E a Polícia está presente em todos os eventos aqui em Santo Antônio, né? Sim, sim A Polícia sempre está pronta Para gerar segurança, né? Para os foliões E pra toda a sociedade geral aqui em Santo Antônio Vai estar quantos homens disponíveis até terça-feira? É, na nossa ordem de serviço nós vamos disponibilizar algo em torno de 40 policiais Para estar proporcionando uma segurança de qualidade aqui Jorge Oliveira, imagina Você acha que só famoso tem camarinho? Olha que o pessoal regional está chique Camarinho Hoje aqui a festa de Santo Antônio Uma abertura Camarinho também Até com ar-condicionado Legal, legal Muito bom Muito bom Muito bom mesmo O que que o público hoje vai esperar de vocês hoje aqui? Qual que é o nome da banda? Do grupo? Então hoje é dupla, né? É Dudu e Tony Orestes Nascimento Nós somos de Santo Antônio E a gente vai fazer o melhor De forró, rasgueado, shot, vaneirão, sertanejo Para mostrar a dançar O que que não pode faltar numa festa de Santo Antônio? Um casamento? O que que é? Casamento Tem que casar, né, Orestes, com o Tony? Né, casar de novo, né? Tem quanto tempo que você mora aqui em Santo Antônio? Nasci e criei aqui em Santo Antônio E a cidade está fazendo quantos anos? Olha que ele não sabe Quantos anos está fazendo em Santo Antônio? Olha que ele não sabe Santo Antônio está fazendo quantos anos? O senhor de Oliveira não sabe Já pensou? Santo Antônio está fazendo quantos anos hoje? É terça-feira? Eu vi na frente, mas eu já não lembro João de Oliveira 123 123 123 aninho? 123 anos Manda um recado, pessoal que está lá fora esperando vocês Daqui a pouco, subindo o palco Daqui a pouco Orestes Nascimento Dudu e Tony Vamos regaçar Jô de Oliveira Continuo por aqui Dando aquele giro da gazela Na festa de abertura Do aniversário de Santo Antônio Olha que vou ficar aqui Quem sabe o santo me dá um milagre, né? Oxê, arrumou Epa! Olha ele, né? O marido de quem? Antes se fosse uma mulher Seria a primeira dela Só que ela é a prefeita O senhor como subsecretário Da prefeitura Qual que é a responsabilidade De organizar Segundo ano Aniversário da cidade E show nacional? Na realidade A responsabilidade é muito grande Mas Graças a Deus Nós contamos com uma equipe muito boa De pessoas com muita competência E não é só A prefeita O gabinete da prefeita No qual eu sou secretário Mas todos os secretários Os servidores Os parceiros que a gente tem Que ajudam a cidade Ajudam o município E para nós é uma satisfação Poder receber Tantas pessoas Igual estão aqui Trazer show nacional A gente gostaria de deixar claro Que às vezes as pessoas confundem Trazer um show nacional Para a cidade Com investimento na saúde Ou na educação Mas a gente tem Essa consciência E gostaria de passar Essa informação Que os recursos da cultura Eles são para a cultura Hoje vocês estão vendo aqui O Boiacerra Saúde é para a saúde Cultura é cultura Saúde é para a saúde Não tem nada a ver Uma coisa com a outra Exatamente Se a gente não fizesse Essa festa aqui Com a cultura Com o show nacional Esse recurso não viria Nós não poderíamos Transferir esse recurso Para outras pastas Então a gente precisa Fazer isso Fazer gestão Aplicar o que é Na saúde Na saúde O que é na educação Na educação Na infraestrutura Na infraestrutura Mas também trazer O lazer O entretenimento E tudo aquilo E tudo aquilo que a nossa População adora Olha só Que festa maravilhosa Vocês estão acompanhando Aqui hoje Casa cheia Graças a Deus Santo Antônio é uma cidade Acolhedora E a gente tem a grande satisfação De poder receber todos vocês Hoje você pode ver A alegria no rosto das pessoas O jantar maravilhoso A igreja que participa Junto dessa festa Do Padreiro Santo Antônio Enfim São muitas pessoas Que se unem Para trazer também O entretenimento E acima de tudo Mostrar a cara de Santo Antônio Chamar também as pessoas Para que venham conhecer Santo Antônio E Santo Antônio Está de braços abertos Para receber a todos Manda um recado Para o João Oliveira João Oliveira Meu irmão Meu amigo Eu sou suspeito De falar de você Um grande abraço Eu sou seu fã E você é um ótimo profissional E com certeza Você mora no meu coração Irmão Muito obrigado Que Deus te abençoe Na sua trajetória Com toda a sua equipe E eu tenho certeza Que vocês vão longe Vocês merecem Pelo trabalho Com seriedade Que vocês fazem E pelo que vocês representam No estado de Mato Grosso Mas principalmente Na Baixada Cuiabana Estou aqui com o Ariel Secretário da Cultura Do município Aqui de Santo Antônio E baita festa Começando hoje Sabadão Vai até terça-feira Até na quarta De madrugada Cinco horas da manhã Com certeza Ela vai até Terça-feira Depois Do show do Amado A gente que vai encerrar Essa festa O Amado está vindo Para encerrar É muita luta Com muita garra A equipe toda Apoiando E a festa está acontecendo Estamos de volta Com a festa de Santo Antônio Graças a Deus E a prefeita Ela tem uma equipe maravilhosa Deus da pessoa Que limpa a rua Até ela Está aqui hoje Com certeza Toda a equipe dela Dá um suporte total Para todos nós Todas as secretarias Nós somos bem atendidos Graças a equipe Da prefeita Franciele Magalhães Manda um recado Para a prefeita agora Prefeita Muito obrigado Que Deus abençoe a senhora E que venha muito mais Para Santo Antônio Continua aqui João do Oliveira Hoje a festa Não tem hora Para acabar Vai até De manhã De manhã O caminho da vida Que é cheio de espinho Sempre um pedacinho Temos que passar Cada dia que passa Contra um sozinho E o nosso romance Precisa parar Nothing more for you